Aqui falou que tem várias amigas para me apresentar em São Paulo. Vou para lá em São Paulo. Vou para São Paulo, Vitória. Cala a boca. Quem sabe quem vai ser daqui para frente? O quê? Quem sabe quem vai ser daqui para frente? Exatamente, então... Só nas vezes, não faz porra. Só putariazinha, não faz mal pra ninguém.